Música Tamo junto Pensa no bagulho estranho Eu entrei de frente aqui O cara falou aqui na roteira Eu vim fazer um giro ali Vou ele ver Acho que é vou ele ver É aqui Essa beizinha aí Deixa eu abrir as portas Aqui é contramão O pessoal está entrando E eu não posso virar lá Olha aí Acabou de carregar e tudo Bonitinho, arrumadinho Aqui agora Vamos ver Para que lado Que a gente pega Aqui já estou no jeito de sair subindo Vamos sair subindo Tá um pouco melhor Que lá em Braga Questão de temperatura Tá piscando Eu estava andando aqui Por dentro Achei que ele tinha falado Para virar o caminhão E tudo mais E eu não saio Eu achei que era Ia ser por esse portão Onde esse cara está parado aí Está querendo sair pelo portão aí Também não ganhava para ele Estava de jeito aí também Desse modelo aí Mil e duzentas milhas Caraca Caraca Tudo é longe Tudo é longe 13 horas e 49 minutos Horário da Inglaterra 14h49 Horário espanhol Ó, o povo estudiando pelado ali Ó, o clube Caralho Ó, lotado o negócio, hein Cercerda Tranquila Caralho, passei aqui, não tinha ninguém O bagulho tá lotado agora A Corunha Maison Vamos ver, acho que é por aqui Daqui vamos até Onde que que eu não sei A6, né Acho que é A6 E aí Ó, a 6 Gostei da Galicia, foi legal aqui. Gostei da Galicia, foi legal aqui. O rotatório continua reto ali no meio do mato. Porra, é essa aqui? Ah, navegador. Ah, navegador. Cule, culeredo. Mansão do vento. Ai. Ai. Acho que aqui a gente tem que pegar uma rodovia. A6. Lugo, Madrid, Santiago. Ah, navegador. Ai por aqui vamos até... É, segue nela direto. Não, até vi lá. Deixemos lugar aqui. Até... A8. Lugo, 93. Madrid, 586. E Santiago, foi por onde eu passei antes. 70. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ponte dos Santos. Olha o mar aqui, que legal. Show de bolas. Ponte dos Santos. Muito bonito. Muito bonito. Província de Astúrias. Legal, cara. A viagem diferente. Paisagem diferente. Calorão diferente. Calorão diferente. . Procurar um poço aí, fazer um café, colocar um AdBlue, ver se eu compro alguma coisa pra comer que eu não tive tempo pra comprar nada, tocar mais aí umas duas horas e meia mais ou menos e vamos ver até onde a gente chega Parque Nacional Picos da Europa Eu descendo embalado aqui, daquele modelo, né? Doi pra pegar a polícia ali na ponta do morro, ali embaixo, ali Você tá descendo assim por hora, né malucão? Vem cá, vem cá, vem cá, você quer com vazela ou sem vazela? Os pelos é com pinça ou na cera quente? Pô, o lugar aqui é bonito, hein? Túnel de Lovio Túnel de Lovio Ariondas, Cangas de Onis Tinha um lugar que tava ali que... Aqui também Lago aqui do lado, pá Tipo as montanhas top assim, igual tá aqui Não sei se dá pra ver aí, mas... É, e a praia aqui, cara Com água verdinha Muito show Muito, muito show, cara Muito bonito E eu já tô pra 4 horas e 10 Tem que achar um posto Buraco aí, qualquer aí pra me socar o caminhão Fazer uma pausa E amanhã eu continuo De vez em quando aparecem umas placas de posto assim, mas não vejo os postos, cara, não sei onde que é Parei num ali pra tomar banho e não tinha chuveiro Parei no outro pra tomar banho de novo e não tinha chuveiro Vai, caramba, vai Não, não faz um trem desse, não, francês Ah, meu ovo, caralho Pronto, agora eu não subo mais Santander 121 Lanes Cambio de sentido Polígono industrial Vamos parar aqui no polígono industrial 500 metros E o próximo é a 14 quilômetros Posto Dentro de polígono industrial Com restaurante Possibilidade de ter o rango bom é alta Cambio de sentido Vamos entrar aqui dentro mesmo Polso da Avia Avia, Avia, Avia Quesos de Pria Quesos de Pria Ontem eu peguei o único lugar que não cabe caminhão, você quer ver? Nossa Senhora Foi mais ou menos assim mesmo a minha escolha Se eu entrar aqui e jogar ali onde está aquela moto Tipo aqui Olha, tá de boa aqui Aí a manhã sai por ali Rotatória Pá Só esperar esse cara sair com essa moto daqui E não fica por aqui mesmo Estamos na frente das bombas Só o ouro Parar aqui mesmo E tem um restaurante Restaurante da Guadânia Ah, que escolha top Montanha na frente Caminhão ficou inclinado pro lado errado Tem que dormir com a cabeça aí demais da televisão Bom, vamos lá Beijo na bunda acabada Até a próxima Eu faço um vídeo com o seu lado aqui E é nóis Fumou 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 Teng Teng